MÚSICA 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 A vida vai chegando e a gente sempre fica na dúvida no que vai dar para a mamãe. E eu como mamãe, eu posso dizer o que eu gostaria de receber. E claro, que eu estou na minha loja favorita de objetos de decoração, que tem tudo aquilo que a gente ama de paixão, que é a Logite. E o André já está me esperando pra mostrar umas sugestões de presente pro Dia das Mães. Porque aqui, ó, tem tudo. Tem pra aquela mãe mais clássica, aquela mãe mais extrovertida, aquela mãe mais descolada, que tem presente pra todas elas, né, André? Sim, luxo. E eu tô falando como mãe que eu gostaria de dar presente aqui. Que é uma super mãe, poderosa, cheia dos bichinhos, maravilhosa. Não, o que é isso aqui? Os flamingos? Ai, que coisa mais linda. Tem almofadas pra gente tentar um quarto, uma sala. Não, tem coisas lindas, não é? Isso aqui pra petiscos. Olha que graça, cara. Não, e aquela tem um pouquinho, né? Então, deixa eu pegar aqui. Qual é a mãe que não ia gostar de ganhar? Uma pombuca de elefante, ó, que é da sabedoria, bem delicada, um copo de vinho. E na semana passada a gente falou, não é, André? Que aqui a gente encontra essas bem diferentes. As coisinhas charmosas. Olha aqui. Não, olha aqui. Não, e daí já enche de bombom. Cofrinhos. Né? Bem charmosos, ó. Não. Diferente. Lindo. Aqui tudo é lindo. Tudo poderia ser um presente, né? Mas a gente vai ter que escolher algum só. Mas? Vamos lá. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma coxanela. Isso aí é um luxo. Chegou agora pra nós. Pra quem ama cozinha como eu. Imagina botar do lado do fogão com os temperinhos. E daí tu colhe direto na hora de fazer um jantar de vinho. De fazer. Ai, não tem coisa mais gostosa, não é, André? Tem também os porta... Tati, até botaram petiscos pra botar molho na mesa. Ai, tem muita coisa linda. Uma mãe mais moderna, em preto e branco. Olha esses aqui. Esses modelinhos também chegaram novos. Outros suportes pra temperos e pode melhorar coisas. Não, aqui é impossível a gente sair sem presente. Não, sabe? Não, e o bacana, gente, é que tem coisas assim, ó, de tudo que é preço. Então tu consegue comprar desde aquele presente, mas em conta até uma coisa mais cara. Olha aí que são esses puffs coloridos. E esses puffs aqui é o charme. Até esse aqui já serviria. Pra aquele que quer dar um presente mais, assim, simbólico. Olha que legal. Né? As bandeirinhas, as banderolas. As banderolas. E os puffs que chegaram, que estão maravilhosos. São maravilhosos, não é? Não, olha aqui, ó. Tudo que tá por aqui, gente, vale pra dar de presente. Agora, daí a gente fica pensando, tá, mas a minha mãe é super tradicional, super clássica. Nada que uma vela não resolva. Nada que uma vela. Vamos ver aqui. Bem maravilhoso. Ah, não, eu vou ter que parar aqui. Mostra, mostra. Porque eu amo essas coisas artesanais. Olhem essas capas de almofada. Ah, isso não existe, André. Olha que lindo. Pra fazer uma combinação. Ah, e fica com cara de casa de mãe, né? De mãe, bem charmosa, aconchegante. Sabe que aquela designer que eu tenho aqui, a Carinfante, ela foi na minha casa, porque a minha casa tem muito essa pegada aqui. E ela disse assim, Carina, tá assim, cara de mãe. É, e aconchego, né? E eu acho que a gente precisa disso, né? Sim. Não, olhem aqui, ó, pra aquela mãe mais tradicional. As volúspas, sempre tradicional. As perfumeiras. Eu sempre gosto de fazer isso aqui pros meus clientes, ó, porque elas não têm ideia de como fica a noite, né? Então tu acende, bota um foguinho, ó, fica charmoso. Eu tava pensando, aonde é que ele tirou esse isqueiro? Da onde acendeu? Olha isso. É assim, daí tu vende a ideia, mostra a ideia também, porque às vezes as pessoas chegam aqui, é muita coisa bonita que tu não tem ideia do que dá. Não, olha aqui, ó, até pode ter sabonete. Sim, tá aí. Essa caixinha é boa pra botar uns remedinhos, assim, né? Remédios, joias, enfim. Não que mãe precisa tomar remédio. Olha que amor que chegou. Não, lindo, lindo. Só coisinhas te amosas. Não, não é? Que são maravilhosas e que tem também os aromatizantes pra orientes. Essa tem um champanhe, ó, em rosas. Que perfeito. Ah! Essa tem champanhe, daí a gente tem que ter em casa. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente começa e não termina nunca aqui, não é, André? É, muita coisa linda. E assim, ó, até pra aquela mãe religiosa que é um santinho. Tem. Tem santinho, tem pudinhas, pra quem quer, pra tal muda, pra acalmar a casa, deixar mais apostilante. Não, e, e, olha isso aqui. Esse aqui é doce. Olha isso aqui pra receber a filharada toda. Super bonito. No domingo, cheio de lacinho, né? Tudo que bom. E olha aqui, ó, os santinhos que a gente mostrou. Olha, tem até uma mãe, assim, andando de bicicleta, olha. Que bonito. Tem que ir pra botar num close, né? Claro, maravilhoso. Adorei. Cheio de malinha ainda na trava, ó. Não, alguém tem alguma dúvida que a Lovit tem presente pra tudo que é tipo de mãe? Desde aquela mãe mais jovenzinha, ou até aquela que não é mãe, mas que também faz o papel de mãe, muitas vezes. Não é? Pra mãe dos seus filhinhos de quatro patas, também, essa também merece ganhar presente. Com certeza, e muitos presentes. Tem que ganhar. Tu imagina quantas você vai ter que ganhar? Muitos. A Lovit fica aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. A gente quer todo mundo aqui, porque com certeza aqui o presente não vai ter erro.